Hoje estou velho acabado, vivendo no sofrimento Minha vida é um tormento, por me afastar do gado Tô vivendo desprezado, fora dos meus companheiros Não vou mais no estabuleiro, perdi toda a rapidez E vou dividir com vocês, meu coração de vaqueiro Quem fui eu na mucidade, que estou sendo hoje em dia Só me enxerga a agonia, perdi toda a liberdade Não tem mais velocidade, correndo no mameleiro Pegando o boi velho ligeiro, já estou velho e cocundo Mas eu divido com o mundo, meu coração de vaqueiro As festas que eu já andei, as canas que eu tomava Quando eu mesmo aboiava, mostrava de ser cortês Eu tinha mais rapidez, era honesto e verdadeiro Era caboclo faceiro, hoje estou um moro imundo Mas eu divido com o mundo, meu coração de vaqueiro As meninas que eu amava, quando eu estava bebendo Parecia estar roendo, que elas me extraçoava Muitas vezes me enganava, judiava com o vaqueiro Eu por ser prisioneiro e elas por me ouvir Pra o mundo eu vou dividir, meu coração de vaqueiro Já gostei de vaquejadas e de pegar boi no mato Mostrava de ser pacato, brincar e cantar toada Arranjar a namorada e brincar com meus companheiros Já me tornei cachaceiro e perdi tudo num segundo E vou dividir com o mundo, meu coração de vaqueiro Vou falar no outro momento, nas festas que eu já andei Os touros que eu já peguei, não me sai do pensamento Já fui homem de talento, já fui forte em brasileiro Hoje eu sou um mensageiro do símbolo da poesia Mas divido em garantia, meu coração de vaqueiro Andando no meu cavalo, quando andava cantando A poesia inventando, somente sentindo os calos Do mato recebo abalo, por dentro do estabuleiro Foi raiz de mameleiro, destruí tudo em segundo Já dividi com o mundo, meu coração de vaqueiro Pô, ô, 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 ô o lá, ô Amém.